Nem muito feio, ir pra não passar vergonha, nem muito bonito pra te dar trabalho Sol básico, sol básico, sol básico, sol básico Ela vai sentando e vai girando com a barra Ela vai sentando e vai girando com a barra Muito feio, ir pra não passar vergonha, nem muito bonito pra te dar trabalho Ele é muito feio pra não passar vergonha Ele é muito bonito pra tirar trabalho Só o básico, só o básico, só o básico, só o básico Ela vai sentando e vai girando o comentário Só o básico, só o básico, só o básico, só o básico Ela vai sentando e vai girando o comentário Ela vai sentando e vai girando o comentário Quatro charragas no pescoço Quatro peixes no bolso O cabelinho tá disfarçado, né?